Um resgate emocionante. Depois de nove dias, o jovem Guilherme de Almeida foi localizado e retirado do fundo de um penhasco, um local de difícil acesso. Ele teve fraturas em uma das pernas. Hoje de manhã, houve muita comoção de amigos e parentes que acompanharam a ação dos bombeiros no bairro Santa Antonieta. Todo o trabalho de resgate foi mostrado ao vivo no Balanço Geral. Nossa equipe acompanhou o trabalho dos bombeiros desde os primeiros minutos da operação de salvamento. O repórter Fernando Garcia e o cinegrafista Gilberto Moreira permaneceram o tempo todo ao vivo, próximos ao local onde o acidente aconteceu, atualizando cada etapa da ação de resgate. Já chegaram até ele, ele está sendo estabilizado e na realidade ele já está sendo trazido para cá. Ali em diante não é recomendado para que a nossa equipe vá até lá. Vou sair daqui da frente para o Gilberto filmar para a gente. Não é recomendado porque ali já existem muitos pontos onde é o buracão, onde é o tembé. Então assim, não é recomendado. O bombeiro falou, é melhor vocês não irem. Existe uma trilha com muita dificuldade com que eles conseguiram chegar até lá. Não é recomendado porque o mato está muito alto e pode esconder qualquer tipo de buraco. Em poucos minutos a informação chegou até os moradores. Os bombeiros confirmaram que quem estava no fundo do penhasco era o jovem Guilherme de Almeida, desaparecido há nove dias. A comoção tomou conta de amigos e familiares. O rapaz que está sendo resgatado lá embaixo realmente é o filho dele. É isso mesmo, chegou a confirmação. É o meu filho mesmo. Como é a sensação de receber essa informação? Ah, rapaz, sem palavras, viu? Você acaba essa angústia, né? Você fica esperando e não chega, né? A mobilização dos bombeiros era intensa. As equipes que trabalhavam no fundo do penhasco solicitaram apoio de ambulâncias com equipamentos para estabilizar o paciente. Já está vindo ali pela trilha onde nós estávamos. Daqui 50 metros deve estar chegando por aqui. Uma grande expectativa. Olha só que bacana. Familiares ali abraçam. Rodrigo, estão abraçando o pessoal do Corpo de Bombeiros. Aqui o apoio dos policiais Amaro, do policial Soares. Polícia militar também presente aqui. Gilberto, vem comigo. Olha, Gilberto. Está chegando ali, está chegando. Olha lá. Tem um rapaz aparecendo ali, está vindo. A gente vai vendo pela mata ali a movimentação. Tem tronco no chão. Tem galho, tem pedra. E o pessoal está cansado. Imagina você trazer no esquete, que é aquela maca, aquela pequena maca de plástico, de lá de baixo do Itambé. Praticamente um quilômetro de subida. Um jovem nas mãos. Está chegando, olha lá. Está chegando. Essa aí é a imagem que todo mundo queria ver e todo mundo estava aguardando. Está chegando o jovem Guilherme. Está chegando. O pessoal de apoio ali, que é junto da família, o pessoal que mora aqui. E os anjos de farda. Olha, esses homens que são treinados para isso, que são pessoas com quem a gente conta sempre, estão trazendo. Ele está ali com aquela manta térmica, que é para manter a temperatura. Os homens do corpo de bombeiros muito cansados. Este jovem que caiu de uma distância de 60 metros de profundidade. Está aqui, o rostinho dele ali, olha. Espera aqui, está chegando. O jovem chegou carregado pelos bombeiros, totalmente imobilizado. Depois de nove dias, Guilherme de Almeida finalmente era retirado do penhasco, onde sofreu um grave acidente. Ele e os bombeiros foram recebidos com aplausos pela população. Obrigada, meu Deus! A emoção tomou conta dos moradores do Santo Antonieta. Está sendo colocado aqui na ambulância do SAMU. Está o pessoal aqui. Pai, o pai aqui em cima, pai, mãe, namorada. Muito emocionada, Luiz. Muito demais. Eu agradeço muito, muito a Deus. Muito emocionada. Muito. O jovem Guilherme está aqui dentro, dentro da USA, onde ele vai ser estabilizado, vai receber todo tipo de atendimento. Tudo que é para fazer lá no hospital das clínicas, está sendo feito aqui. Ele está sendo tirado do esquede, que é aquela maquinha de plástico. Então ele estava todo imobilizado. E agora o pessoal do corpo de bombeiros está passando o Guilherme para a equipe do SAMU. Andando ali pela beira do barranco, é morador da região, conhece muito bem a área. Mas no momento ali de distração, escorregou e caiu ali por cerca de 30 a 40 metros. Como é que ele estava lá? Estava gritando com muita dor? Sim, com muita dor, gritos. Nesse tipo de situação, muitas vezes a gente não ouve muitos gritos, porque a vítima já está debilitada, muito desidratada. Já há vários dias sem comer e beber. Já com a temperatura do corpo muito baixa, muito abaixo do normal. O maior perigo dele é a desidratação e, é claro, a falta de irrigação de água. Mas a situação dele está estável agora, já está aos cuidados do médico. Com o jovem resgatado, a sensação para quem viveu nove dias de angústia em busca do filho era uma mistura de alívio e emoção. Como é que é? Agora vê que ele está sendo levado para o hospital e vai ficar bem. Ah, graças a Deus, né, pai? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Com certeza, deu tudo certo. Importantíssimo e louvável o trabalho da equipe de Corpo de Bombeiros, de todas as pessoas envolvidas nesse trabalho de resgate. Imagina só a dificuldade desse jovem que ficou esses nove dias desaparecido. E a importância também da pessoa que ouviu os gritos de socorro e solicitou ajuda e parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho árduo para resgatar o jovem Guilherme de Almeida. E aí E aí